E aí galera da Paixão Câmeras, beleza? Hoje eu tenho o prazer de apresentar aí pra você uma super câmera, a Canon EOS 5D Mark IV Ela quer mais uma atualização aí da linha Full Frame da Canon para o ano de 2017 e está super completa, tanto pra foto e pra vídeo Então, pra que você não possa perder aí nenhum detalhe dessa e outras câmeras da Canon vá logo se inscrever no nosso canal e não deixe de dar o seu curtir E o primeiro ponto que vale destaque aí em relação a 5D Mark IV é a resolução e a definição das imagens Os 30 megapixels combinados no sensor Full Frame revelam a imagem de extrema qualidade, mesmo em baixa luz, com ISOs altos o que é característico das câmeras da linha E ela que usa um sistema de medição diferente agora a Mark IV usa um sensor de medição RGB com reconhecimento de contraste de até 150 mil pixels para avaliar a cena e os assuntos para exposições mais precisas sobre uma variedade de diferentes condições de luz E o segundo ponto que fará você querer ter a Mark IV é se você fotografa as suas ações de movimento Ela está com um super sistema de foco e agora a mais rápida são 7 quadros por segundo para fotos sequenciais além de um sistema de foco com 61 pontos com 41 dedos do tipo cruzado que pode ser usado no modo de rastreamento E o terceiro ponto que vale destaque aí são os recursos de vídeo A Canon 5D Mark IV vem bem completa e a nível de vídeo Ela faz vídeos em 4K em até 30 quadros por segundo com um sistema de foco contínuo aquele sistema Dual Pixel Sensor que é o mesmo encontrado aí na Canon 80D além de ter recursos aí de gravação de vídeos em aura em definição com até 60 quadros por segundo além de ter incluído modo de vídeo time-lapse e modo de vídeo HDR Um ponto interessante aí que veio junto da Canon 5D Mark IV é o sistema Dual Pixel Roll que é o modo no qual a câmera permite gravar arquivos em RAW em tamanho duplo para fazer ajustes finos de fotografia no programa digital Photo Professional da Canon Entre os ajustes disponíveis estão a regulagem de bokeh a redução de flare e a regulagem do sistema de foco E outro recurso muito interessante aí que vale a troca da Canon 5D Mark III pela Canon 5D Mark IV é a tecnologia aí de compartilhamento de dados via Wi-Fi, NFC e GPS E mais um destaque muito interessante aí da Canon 5D Mark IV é o estabilizador que é agora encontrado no seu sensor para minimizar vibrações durante longas exposições fotos com velocidade baixa ou disparos consecutivos No modo com velocidade baixa recomenda-se usar o modo de bloqueio de espelho para ter ainda mais estabilidade Beleza galera, a gente está aqui com a Canon 5D Mark IV a gente vai te mostrar aí os principais botões os principais atalhos pouca coisa mudou em relação à disposição de botões comparada à Mark III aqui a gente ainda tem controle de white balance tipo de medição aqui a gente consegue escolher a questão de disparo ISO ou seja, pouca coisa realmente mudou aqui a gente tem um botão para selecionar os tipos de autofoco no qual a gente quer na verdade a seleção de pontos de autofoco aqui a gente tem um dial para mexer na velocidade aqui a gente tem o menu uma coisa bem interessante basicamente esse botão aqui ele te dá a possibilidade de ver duas imagens numa tela só ela divide aqui a tela então você consegue ter uma pré-definição aqui de ver como é que está o foco e tal basta apertar nesse botãozinho aqui que além disso ele dá para te dar a possibilidade de habilitar aqui o modo HDR as posições múltiplas os estilos de imagem se você quiser fazer uma foto preta e branca ou estilos utilizador 1, 2 e 3 que é aquele para você baixar o Cine Style o C-Log da própria Canon disponíveis aí no próprio site para a versão de download então assim que você revisar a imagem aqui, a gente está com a câmera sem cartão mas assim que você revisar a imagem você pode apertar esse botão que a tela vai ser dividida e você consegue dar o zoom para você ver duas imagens de referência em si aqui a gente tem o botão Rate que é o botão para classificar a foto tem o botão aqui de lupinha ou seja, pouca coisa mudou em relação a esse design aqui para a Mark III agora mudou esse botão aqui é um botão novo então a gente pode selecionar os pontos de auto-focos por aqui ou por aqui o corpo da câmera está bem parecido também com a Mark III teve uma diferençazinha que ela tem agora uma ranhura aqui que aparece até um flash pop-up mas não é isso aqui é porque a Canon tem essa Mark IV tem Wi-Fi, GPS e NFC então essa parte aquela de plástico a parte de cima então precisa ser na verdade de plástico porque senão a transmissão de Wi-Fi e de GPS não vai deixar sair esse sinal e tal aqui na frente a gente tem ainda o botão para você pré-visualizar a profundidade de campo esse botãozinho aqui que ele de fábrica na verdade vem habilitado com uma outra função no menu você pode habilitar ele para pré-visualizar a profundidade de campo aqui está o botão de trocar a lente aqui a gente tem um botãozinho mudou agora ele era na lateral agora está na parte frontal ele é o botão para que você possa botar aquele cabo disparador o RS80N3 para fazer longa exposição na lateral da câmera aqui a gente tem o terminal PC que é uma parada legal está vendo? você pode ligar ela direto em uma tocha de estúdio você não precisa ter rádio flash esse tipo de coisa ela além de entrada microfone tem saída headphone está vendo? entrada microfone e saída headphone ela também vem aqui com USB USB 3.0 aquele que garante uma velocidade maior de disparo e essa saída HDMI essa saída aqui ela é suportada até vídeos em Full HD 1080 mesmo a câmera fazendo 4K você não tem essa saída para 4K apenas para 1080 bom tem coisas interessantes aqui no menu da Canon 5D Mark IV uma das primeiras coisas que a gente pode visualizar aqui é o Dual Pixel Roll que é aquele sistema que a gente falou para você inicialmente que a imagem a câmera faz um duplo arquivo roll para que você possa ajustar algumas coisas naquele programa da Canon que é esse programinho aqui é o S Digital Solution Disk e tem o Digital Photon Profile da Canon que você também consegue habilitar algumas coisas e mexer no Dual Pixel Roll a gente ativou aqui a imagem ela fica bem maior ela tem aqui o controle externo de Flash Speedlight para você controlar os flashes da Canon na verdade com o módulo aqui o STA3 que ela tem também modos de disparos personalizados que são esses modos aqui C1 C2 C3 assim que você ajustar alguma configuração que você sempre use por exemplo disparos contínuos eu vou usar sempre ISO 200 aí eu boto em C1 e venho aqui para registrar as informações no botão C1 depois que eu quiser fazer essa mesma foto em determinado momento eu posso apenas colocar no C1 que as informações que eu tinha posto aqui elas vão voltar para esse modo basicamente isso ela tem um corpo muito igual a Mark 4 o peso é igual a Mark 3 perdão o peso também é bem parecido agora o que mudou foi basicamente os recursos de resultado final questão de vídeos em 4K questão de velocidade de foco ela também ganhou um estabilizador interno que a gente havia comentado e um sistema também anti-flicker para que você possa trabalhar com situações de lâmpadas fluorescentes porque elas tem picos diferentes então a câmera ela sempre vai acusar se você tiver uma situação fotografando com lâmpada fluorescente ela vai aqui no viewfinder acusar um sinalzinho de anti-flicker e ela só vai te liberar o disparo assim que a lâmpada fluorescente atingir o seu pico máximo e aí você consegue sempre uma melhor luz então é isso aí galera essa é a Canon 5D Mark IV mostrando para vocês rapidinho os principais botões dessa super câmera da Canon e é isso aí galera é isso com mais um vídeo da Paixão Câmeras espero que vocês tenham curtido mais um dos nossos vídeos não deixe de dar o seu curtir que é importante para a gente se inscreve no nosso canal também e para você que gostou dessa Canon 5D Mark IV fica o convite a gente tem ela pronta entrega aqui na Paixão Câmeras a nossa loja fica localizada aqui no Rio de Janeiro na Avenida Rio Branco número 156 na Sobreloja 239 no segundo piso aqui no edifício central um abraço tchau